Fala galera, Livalto Alves na área. Beleza com vocês? Dando esse rolê hoje aí com o boiageiro do meu irmão. Nós estamos indo na Renault de Volkswagen. Ele vai alugar outro carro lá. Então ele vai buscar lá. Qual que vai pegar dessa vez? Vou pegar uma Duster agora. Aí galera. Olha o introvisor então. O cara ali, ele virou para a direita e voltou para a esquerda para fazer a volta e nem viu que estava vindo. E a preferência era minha. Bem que eu imaginei que ele ia fazer isso. Você está ligado, você está dirigindo né cara. Como eu estava falando aí, eu ia pegar uma Duster. E logo mais ele vai trazer vídeo para vocês aí no canal aí de como que é o carro. O que ele achou. Ele fez a Captur lá. Se fizer tudo certo, ele faz uns vídeos dando rolê com ela e tal. Mostrando detalhes dela também, bem bacana. Deixa eu começar um pouquinho assim. Ela é automática, você vai pegar também? Automática. Aí sim hein. Completo. Cara, estão andando o carro dele aqui com direção, cara. É outra vida. É outra vida. Porque o Golzinho já tem todos os esquemas né. Você está vindo aí e sabe que o quanto de força tem que colocar para virar o carro. Vai agir aqui ó. Direção andirada. Nossa, que tentinha de dirigir cara. Nem faz esforço, tá ligado. Faz esforço acostumado cara né. Sem direção. Daí que pega a direção. Cara, acho que está na carreta que tem que usar as duas mãos. Mas quem acompanha meus dias tá ligado né. Aqui é o caminho que eu direto faço para ir trabalhar também. A Renault fica no caminho do meu trabalho né. Meu irmão trabalha lá, mas eu trabalho lá para frente. Trabalha na praia lá mesmo. Pode chegar na praia. Cara, estão gostando de dirigir o carrinho ó. Direção. Vendo, vendo. Vendo, vendo. Vendo, vendo. Estou vendendo. E a massa ó. Não bate nada. Você não tranquilo. Você vai ver barulho de lá. Barulho para cá. Da hora mano. Imagina essa Duster que vai ser mano. Vai ser um... Já fala em quanto que é para alugar ela. Ah, acho que é só para funcionário sabe. Daí tem vários carros lá. Todos os carros deles. Só não tem o Sandero RS né. Porque senão a galera ia... Ia todo mundo naquele lugar. É. Ia dar pau no carro. É um carro muito forte. É. Cada carro tem seu valor. Acho que o vídeo começa com 60 reais. Acho que a diária. Daí tem o Sandero logo. Acho que 80. Ó. Não dá certo. Não dá nada. Desculpa pra falar. Aí a captura é... 108 eu acho. E a dança 120. Aí por dia né. Nossa. Também se você quiser pegar o dia. Você pode... Pegar ela por hora né. Acho que R$14 a hora. Vai baixando. Cada um tem a sua hora definida. Eu não sei certinho. Poxa. Essa grana é pegar vários carros aí. Não dá pra fazer vídeo. No máximo. Mas é da hora mano. Mas é da hora mano. Mas eles vão viajar. Agora eles não se preocupam. Não se comoda. Então tudo certo. O carro é só. Não tem a gasolina em andar. Que é melhor né. Por exemplo assim ó. Você vai ter um carro. Você tem um monte de coisa. Se preocupar. Você tem que preocupar com o pneu. Com o seguro do carro. Se preocupar. Onde vai estacionar o carro. Essas coisas assim né. Agora você pega e aluga o carro mano. Lógico né. Vai ter os mesmos cuidados. Mas a preocupação é menor né. Cuida como se fosse o meu né. Cuida como se fosse o meu né. É de assertivo. Mas aí eu não se preocupo com o pneu. Com nada. Eu pego. Eu só abasteço o carro e vai. É. Se não ser algum BO né. Paga a franquia. Algum preço também. Só se for coisa muito cara. Caso contrário. Coisa dependendo de queixo. De queixo ele vai. É grátis. E também que é massa. Daí você. Esquenta a cabeça. E viajar com o teu próprio carro. É muito. Muito. Tenso né cara. Não sei se vocês são acostumados a fazer viagem assim. Agora você pega e aluga o carrinho lá. Tinha preocupação é abastecer e tal. Só abastecer. O carro novo. Esse carrinho ali tudo em 3, 4 mil km. Nem mudou nada. Aqui já dá pra ver a remola. É a remola ali. Vou mostrar lá o pessoal. Barracão branco lá no fundo lá. Isso lá no fundo lá. O último do fundo ali é a motores que eles fazem. A briga do motores. É da hora agora. E hoje né. Hoje é a promoção do PK né. O Marquinha de ter feito um vídeo lá. Tá cortando com o verbal também. Tem aí lá na frente. Passar do Burger King. São José. Pra ver o pessoal com a vassoura lá. Cara por causa de um lanche. Esse cara faz. Ah eu acho que você é muito humilhante. Não é que. Essa humilhação mano. Tem que descer. Como é que fala. Se engrandecer nem nada. Mas lá você. Ficar na fila com a vassoura. Tem que ficar um tempão na fila. E levar uma vassoura. Por causa de um lanche. E que não fizeram a promoção. Então doasse para as pessoas que precisam. É. Era mais massa né. O lanche no caso. É. Aí o cara. Aí o cara vai lá. Tipo. E. Para com seu carrão lá. Na fila lá. Sai. Pega a vassoura. Pega o lanche. E o cara muito bem podia pagar o lanche. É. Tem dia. Na verdade. Quem está nessa bagulha aí. Quem paga né. Quem tem que pagar aqui. Nada a ver né. Cara. Os caras. Eu acho também. O Burger King. Não achou que ia dar. Tanta repercussão né. Mas não parou. Os caras acharam que era só. Uma brincadeira. Só que agora. Os caras vão ter que dar os lanches. Senão daí. Vai dar treta lá né. É. Quer ir por dentro. Ou normal. Normal. Por aqui não dá para ir. Não dá. Mas é muito bom em relação. Né. Aí ele vai por dentro. Tem dois caminhos que dá por aí. Olha aí cara. Dirigindo o carrinho novinho assim ó. Você é o ano novinho. Você é o ano novinho. O carro é 2009. Ó velho. O 12 é 91 cara. Então a. O ano novinho é 2018, 2019. Aí é novinho. Não. Mas é só de direção. Aqui ó. O acelerador maciozinho. Também é carro velho filho. Também é carro velho. Carro velho também. Tá com quantos km lá ó. 164 mil. Não. É carro velho velho. É carro velho velho. Mas anda que vai embora ó. Bacaninha cara. Já rodou tudo que ele tinha que botar. Tá em 12 já. Ó acelerador bem maciozinho né. Só acelera e o bichinho vai. É um ponto 6 aqui também. É um ponto 6. 104 cavalos. No etanol. Mais um dirigindo vai para a plana 105. Exato 105. E outro no carona. 106. Então 106 cavalos. 106 cavalos. Sai do local agora. Na hora mano. Tá ligeiro aqui. Na BR na entrada galera. Tem uns baluncos aí. Que é a mesma caminha que vou fazer aqui agora. Que eu tenho que entrar para a Renault. Isso aqui também é entrada por bairro tá ligado. Aí tem uma galera que sai da BR, os caras não esperam quem está vindo aqui, se esse dia se vai, se eu vou entrar para o bairro ou vou entrar para a BR, a gente está à frente, tá ligado? E o vidrão quebrado aqui, o para-brilho? O vidrão quebrado aí, faz tempo é uma pedra, né? Só com uma, bem pequenininha assim, galera. Só com esse para-brilho já era, tem que trocar. Ah, mas estava voltando a noite da academia, acho que era. Criancinha, no telefone, orelhão, acho que era. Uma vozinha, mas bem senhorinha, nossa. Uma vozinha, acho que essa era a mãe, o avô dela, da criança ali. Oh, cara, isso que é complicado, hein? Cinco e três está vindo contra a mão no meio da... Aí o... A criança vindo assim, cara, ela pegou uma pedra para-brilho e escolheu para nós dando risada, tá ligado? Aí nós decimos, né? Mas daí ia falar o que para a senhorinha? Aqui, né? Cuidado, né? Para não acontecer isso aqui, para não acontecer isso mais e bola para frente, né? Mas eu fico com prejuízo ainda aí, né? Ah, mudou isso aqui, não tinha isso aí? Ah, sempre normal, mano, aqui. Não, aqui, esse do lado... Cai que tem, para você voltar, como é que não tinha? Eu nunca tinha visto aí. Ah, o cara da notícia, hein, mano? Aqui, vira aqui? Vai no reto, pô. O cara se usa, quer virar, já. Não, esse corredor aqui do lado não lembrava de ti, não. É, ó. Vai e vem. Ah, tá. E aí, retornando na história, a menina tacou a pedra ali, tá ligado? Aí pegou, só fazendo um coisinho de nada, gente. Olha lá, não vai acontecer nada. Isso foi só um quebradinho, isso é só marcou, tá ligado? Aí com o passar do tempo foi indo. Tanto esquentar, esfriar, chuva, coisa, ele foi trincando, né? Ele com a fortuna não dá para ver mais nada. Aí já quiser mostrar a Renault para a galera aí, já, ó. Isso aí já é Renault, galera. Tudo que vocês estão vendo, esse terreno aqui, é tudo da Renault, mano. Isso é um dos piás da fábrica dele, né, aqui do Paraná. Gigante, mano. O tamanho que é, tudo não, tudo isso aqui é dele. Já, aqui é Renault, mano. Desde a Renault. O que vocês estão vendo aí, ó. Aqui é a portaria, aqui é um dos portões, né? Gigante, né, cara? Do outro lado também, né? Não, do outro lado não é assim, é dele o terreno, mas ele põe carro lá. Ah, mas aí, se os caras metem carro ali, alguma coisa deve ser dele, né? Aí a galera usa esse terreno, essa ciclovia aqui, que é do lado, faz a quadra da... Da Renault, é, eles dão a volta que ele faz aí, né? O pessoal vem correr, vem correr, vem dar de patins aí, de skate, papo. Aqui tem a ciclovia boa, né, ó. Vai parar aqui ou vai parar num... Vai parar pra frente. Da hora, mano. Olha aí. Não, mas aqui é o mesmo. Aí é o estacionamento, né? Um dos estacionamentos também dos funcionários. O complexo vai de tão cedo, mano. É isso aí, galera. O ganho of thought desse bondade aqui é que não pode filmar lá dentro, cara. Se não filmar, não sei, mas aí a gente não pode... Então podemos filmar lá, beleza? Valeu, galera. Obrigado por ter acompanhado comigo esse rolê aí. E até o próximo. Se der tudo certo, a gente faz um videozinho da dança aí também. Valeu? Falou, tchau, tchau. Tchau.